O canal Pesca e Turismo aqui na Praça da Bandeira em Porto Seguro Olha aqui Olha aí Aqui uma fonte luminosa Lá na Praça da Bandeira aqui em Porto Seguro Olha aí Essa fonte aqui à noite é luminosa Bem bacana Olha aí Aqui a Praça da Bandeira Olha aí Aqui é o acesso que vem do centro pra cá Onde o pessoal vai pegar a fila da balsa Pra atravessar pro Arraio da Ajuda Que é ali, ó O Arraio da Ajuda fica ali do outro lado do rio E eu quero mostrar pra você a vista linda que tem aqui Olha, dê uma olhada nessa praça, ó Bem bacana, tudo bonito Olha aí Praça da Bandeira em Porto Seguro Porto Seguro é uma cidade linda Suas belezas naturais são encantadoras Aqui, ó Fila pra balsa Dê uma olhada nisso aí Fila pra balsa, tá? Olha aí, ó Some de vista E aqui você tem essa vista linda, ó Maré tá baixa agora Então com a maré baixa O banco de areia aparece aqui E aqui é chamado de coroa Olha aí Então ali do outro lado é O Arraial da Ajuda Olha lá Alí tá mais escuro, né? O sol tá fazendo bastante escuro Vamos andar um pouquinho aqui Quero andar com você aqui E levar você a passarela do álcool Que já teve esse nome mudado Mas é um nome que ainda prevalece, né? Mas o nome foi mudado pra Passarela do Escovimento em 2012 E agora mudou de novo Agora é Passarela da Cultura Então olha só Que vista linda que temos aqui, ó Olha aí Várias palmeiras aqui na beira do rio É aqui É uma praça de alimentação Isso aqui fica lotadaço à noite Dá um Verdadeiro formigueiro de pessoas aqui, ó À noite Um ponte maravilhoso Aí aqui Nós vamos acessar A passarela do descobrimento Passarela da cultura hoje, né? Mas é mais conhecida como Passarela do álcool Você pesquisando Aí pela internet Você vai ver A passarela Do álcool Porto Seguro é Hoje o terceiro maior turismo Do Brasil Lembrando um pouco Que eu tô gravando Com o celular Aqui na mão Então aqui, ó Porto Seguro tem O terceiro maior turismo Do Brasil Ficando atrás Somente de Rio de Janeiro E Salvador Aqui, ó É a famosa Passarela Isso aqui à noite Vira um formigueiro De pessoas E aqui Tudo aqui, ó É praça de alimentação Esse pedaço aqui Depois tem lojas De artesanatos Aqui é muito legal É um ponte maravilhoso Tá? Um local bacana Pra passear Olha aí, ó Aqui é o casarão Ó Se você não conhece Porto Seguro Venha Conhecer Você vai amar a cidade Cidade linda Olha aí Maravilhosa Aqui é o ponto largo Da passarela Olha aí Aqui é o largo da passarela Aqui acontecem Eventos Shows De famosos Acontecem aqui E 0800 Olha aí, ó Verãozão desse bombando Passarela Bomba De noite Estamos ali Afilando a bola Aí Isso aqui é o largo da passarela Do álcool Passarela do escomendimento Passarela da cultura Hoje Tá, ó O sol O sol hoje Tá lindo Céu Assim, ó Azul Maravilhoso Dê uma olhada Aí Essa vista Aqui, ó É uma vista Maravilhosa Fantástica Dê uma olhada Nessa coisa linda Ali Ali eu acredito Que aquela escuna Vamos ver ali A escuna Acho que a escuna Pegou ali Um Um pouco de areia Porque a maré Tá muito baixa Ó Fila da balsa Fila da balsa Maré Tá muito baixa Ali, ó Acho que a escuna Pegou ali Um banco de areia E só vai sair Agora Quando a maré subir Aí Fila da balsa Tudo aqui Passarela Do descobrimento Passarela do álcool Passarela da cultura Olha isso aí, ó Dê uma olhada nisso Acho que a escuna Pegou ali Um banco de areia Olha lá Vamos voltar aqui Pra passarela Estamos aqui no largo Da passarela Olha isso Vamos andar um pouco mais A passarela se estende aqui Mais de um quilômetro Só que a noite Fica cheio de barraquinhas Também Antesanato Comida Tem de tudo Nessa passarela Se você não conhece Venha conhecer Porto Seguro Cidade linda Vários pontos turísticos Aqui Tem o Arraio da Ajuda Trancoso Tem a vizinha Coroa Vermelha Que fica na Na cidade de Santa Cruz Cabralha Mas é Aqui ao lado Fica Dentro do mesmo roteiro Temos aldeias de índios Temos Caraíva Trancoso Tudo aqui Porto Seguro E Porto Seguro Foi onde o Brasil nasceu Aqui nasceu o Brasil Estamos no mês de janeiro De 2024 A cidade está lotadaça As praias estão lotadas Praias lindas e maravilhosas Todas elas Aqui temos A mais famosa Temos Taperapuã Aqui Temos Praia do Espelho Praia do Satu Temos muitas coisas aqui Lindas e maravilhosas Que você pode conhecer Olha aí As casinhas Pintadas Olha só Porto Seguro Porto Seguro É uma cidade Que não tem prédios Aqui é no máximo Dois andares Nossa cidade tem essa Esse aspecto assim De cidade pequena Mas Porto Seguro Hoje está com 160 mil Habitantes Aqui temos Aqui temos muitos pontos de alimentação Tá Olha aqui Uma loja de Luzas Luzas Bem-vindo Bem-vindo a Porto Seguro Tem bastante aqui Olha aí Loja bacana Olha aí Beleza Artesanatos Isso aqui é Isso aqui é Isso aqui é Isso aqui é Porto Seguro Beleza Vamos andar mais um pouquinho Fica comigo aí Até o término do vídeo Você vai ver Coisas lindas Coisas maravilhosas Aqui Essa loja aqui É uma loja Bacana Tá vendo Doce Tem pimenta E tem muita coisa Olha só que coisa linda Ó Dê Olha aí Manteiga em garrafa Ó Tá vendo Tem mel Corda de mel Aqui ó Olha aí Doces Ó Dê uma olhada nisso Beleza Uma loja linda Bonita Olha só que loja linda Dê uma olhada nessa criança Aí Aqui ó O restaurante da Tia Nenzinha Ó O restaurante da Tia Nenzinha É um dos mais Antigos da cidade Bem lindo Ó Dê uma olhada aí Ó A noite Isso aqui Fica lotadão Na hora do almoço Daqui a pouco Tá cheio Ó E ali ó Tem um espaço Aqui da Tia Nenzinha Um espaço Vou ver aqui Bem bacana Ó Tá vendo Beirada da água Olha aí Tudo de bom né A galera chega aqui Na beira da água Olha as lojas Olha as lojas Olha o rio E o burainé Esse aqui Ele nasce em Santo Antônio do Jacinto Em Minas Gerais E a foz dele é aqui em Porto Seguro Logo ali ó E aqui nós vamos andando Aqui ainda segue Esse cantinho ali Ainda é Passarela Da cultura Aí a gente vai andar aqui Vamos pra lá Barbearia Ó A beira-mar Tá vendo Aí mais lojinhas Só que essas lojas aqui Estão abertas durante o dia Mas a maioria delas Abrem após as 16 horas E as 16 horas Também são colocadas Barracas aqui E as barracas super lotam Todo esse espaço Da passarela Aqui tem um mini shopping Passarela Center Olha aí Várias lojas Sorveteria Tem tudo Olha aí Que segue ainda Esse Esse Corredor aqui Ainda segue como passarela Pra cultura Nós vamos chegar aqui na frente Frente o PIR municipal Onde tem Uma placa ali Um portal Na verdade E esse portal Ele dá o nome A passarela Então nós vamos ver ali Aqui tem uma outra Fonte luminosa É menor Tá Menor do que a outra Que vimos lá atrás Olha aí Fonte luminosa A noite também é linda Isso aqui fica cheio De pessoas Fica aqui Nesse pedaço Ficam alguns artistas Fazendo Esses trabalhos Aqui a noite Aqui a avenida Getúlio Vargas A avenida Getúlio Vargas É Onde temos Os bancos E as maiores lojas Tá Eu vou mostrar pra você Aqui Apenas Aqui da entrada Olha lá Aqui a avenida Getúlio Vargas Onde tem os bancos E as maiores lojas Da cidade Tá Um movimento Incrível Aqui nós vamos ver o portal Eu disse pra você Que o portal dá o nome A passarela Então vamos ver Qual é o nome Que está ali Passarela que é conhecida Como passarela do álcool E depois virou Passarela da cultura E hoje é Desculpe Passarela do álcool Virou passarela do descobrimento E hoje é Passarela da cultura Olha aí o portal Olha aí o portal Deixa eu puxar aqui Ó Tá vendo aí Ó E aqui O pier municipal Aí ó Pier municipal de porto seguro Tá vendo Ó Bem bacana Ó Sala VIP aqui Sala VIP ali Olha aí E aqui Onde as pessoas embarcam Pra fazer os passeios de escuna Os passeios de escuna São feitos aqui Ó Vendo as escuna Saem daqui Sai pra Trancoso Sai pra Recife de fora Tá Olha aí Olha aí Que vista linda Ó Aqui é porto seguro Na Bahia Olha aí Mas deixa eu começar ainda aqui Tá Elas vão pro recife de fora E elas vão pro recife de fora Eu não sei se vai dar pra alcançar Mas deixa eu aumentar um pouquinho aqui Pra ver se você consegue ver daí As escumas lá no recife de fora É bem longe ó Lá no final Tá vendo lá Aquelas manchinhas lá São as escunas Que saíram daqui Estão lá É E lá no recife de fora São piscinas naturais Agora dê uma olhada aí Que imagem linda aí Ó Maravilhosa Olha nisso Vista linda aí ó Isso é porto seguro Na Bahia Olha aí Beleza Gostando do vídeo Você Deixa aí o seu like Beleza Se você é novo por aqui Se inscreva no canal Acione o sino Na posição todas Pra você receber aí Os próximos vídeos Faça um comentário Comente aí O que você achou Desse lugar fantástico E compartilhe Com seus contatos Valeu E compartilha 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 A CIDADE NO BRASIL